Eu e o Haddad estamos fazendo um apelo, amigo, pelo amor de Deus. Aproveite esse desenrola e resolva o problema da sua dívida. Resolva, resolva. Vá no Banco do Brasil, vá na Caixa Econômica, vá nas agências, em cada cidade que tiver agência, que tem alguém preparado para lhe ajudar. Não tenha medo de dizer que está devendo. Saia de cabeça erguida desse negócio. E também os estudantes que estavam no CIES, ou que já tinham parado, mas que estão devendo. Resolva o problema da sua vida, vá na Caixa Econômica Federal também, vá no MEC, sabe? Vá no Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, resolva o seu problema, cara. Ô cara, pelo amor de Deus, vamos limpar a nossa vida. Pelo amor de Deus, desenrole. Desenrole, cara, pelo amor de Deus, que esse é o ano do desenrolar desse país. Fique seu nome limpo na praça. Volte a ser um consumidor de cabeça erguida. Nós estamos te ajudando para você poder ajudar o Brasil.